Desde campanhas simples até as mais ousadas, a criatividade esteve presente na 8ª edição do Wave Festival. Além de premiar os melhores profissionais, agências e campanhas, o Wave promoveu os trabalhos dos criativos nos dias 15 e 16 de abril e levou cerca de 300 pessoas por dia ao Copacabana Palace. Dentre os cinco palestrantes presentes no primeiro dia do festival, o co-presidente da Almap BBDO se destacou durante a sua apresentação, com as dicas, seja simples, imprevisível e segure os loucos. Empurre os bonzinhos. Louco é uma forma de expressão, é lógico, não é louco de internar no pneu nem nada, mas é só uma maneira meio gráfica, exagerada, de falar que são as pessoas que realmente questionam, que não são conformadas, não são pessoas que questionam muitas coisas. É através da divergência, do contraste que você cria coisas diferentes. Pessoas, normalmente, não estão prestando atenção nos conteúdos que nós fazemos. As pessoas não estão assistindo televisão, não estão na internet procurando propaganda. Elas estão lá procurando outras coisas que interessam a elas naquele momento. E a gente, de certa maneira, invade a vida das pessoas com o nosso conteúdo, com as marcas. Então, se a gente não for muito simples, muito impactante, as pessoas não vão prestar atenção na gente. Se a gente for muito complexo, tiver que acompanhar muito o raciocínio, as pessoas não acompanham, não querem acompanhar. As mensagens simples, diretas, fortes e impactantes, elas acontecem mais rápido na pessoa, na tela, e aí funciona melhor. No segundo dia de evento, além da propaganda, em debate sobre a participação de celebridades em campanhas, questionou-se a eficácia da publicidade e os critérios para a escolha do personagem. A marca tem que escolher uma celebridade que tenha, de fato, a ver com ela, no sentido pessoal mesmo, celebridades que tenham a ver com os princípios da marca, com as características, com o público. Eu acho que tem que ser coerente, né, para não detonar a campanha que você vai escolher. Você tem que saber escolher a campanha que você vai fazer. Você não pode escolher fazer uma coisa que, na vida real, você jamais consumiria ou faria. Para fechar a noite com chave de ouro, o terraço do Copacabana Palace recebeu os publicitários para um coquetel, seguido da premiação. Com exposições dos trabalhos das agências de publicidade mais renomadas, as campanhas renderam 15 prêmios, entre eles Melhor Agência e Melhor Design.